Mais uma vez, o prefeito Gustavo Melo, por meio também da Secretaria de Educação, através da secretária Paula, deu início para a entrega de mais um kit merenda escolar para a rede municipal de ensino. É importante destacar que, mesmo com o retorno das aulas no modelo híbrido, onde metade dos alunos vão para a escola numa semana e há uma troca na próxima semana, o prefeito Gustavo Melo, ele manteve essa distribuição dos kits. Ou seja, além dos alunos receberem a alimentação na escola, eles também vão receber um reforço dessa alimentação, do kit merenda escolar, em suas residências. Então, essa entrega dos kits, ela inicia em toda a rede municipal de ensino e os pais ou responsáveis, eles têm aí até sexta-feira para promoverem a retirada. E qual o cronograma que está sendo preparado aí, Reola? Na quarta-feira será a escola Adalcida Conceição Rodrigues, ali no bairro Gabiroba, e também a escola Lourença Afonso de Melo, no bairro Aeroporto. Na quinta-feira serão, às vezes, das escolas, as unidades da zona rural e também as creches, sendo o Aníbal Pereira Júnior, o patrocínio Joaquim Dias, a escola Manuel Martins, as creches Maria Ferreira, aqui no Nossa Senhora Aparecida, e também a escola Isoldina de Castro Maia, lá aqui no centro. Na sexta-feira é o último dia para que os pais ou responsáveis de todas as unidades de ensino possam fazer a retirada desse kit. E aí E aí E aí E aí E aí E aí